Beleza Mory, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? E música boa sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí Mory, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vai, 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 Guadrilha do Léo Léo do Rodo, Léo do Rodo Isso começou aqui Esse é o Léo do Rodo Aí eu tenho que falar Bahane Rodrigues Você conhece? Conhece não? Conhece agora, porra, porque se liga nessa pedrada aí que o menor é bravo, porra Esse é o seu, esse é o nome do outro que está amarrado no dia Quando soltar um pontinho, começa a putaria Começa a putaria Isso também começou aí É o seu, esse é o seu Matador de pereleca, quando pego uma alquinha, quando poupam as perelecas Isso também começou aí O Gordão se amarra nessa aqui, ó Pode de cães, é do rote, é do bar Pode de cães, é do rote, é do bar Pode de cães, é do rote, é do bar Pode de cães, é do rote, é do bar Isso também aconteceu O sacote é sem perdão O baile do Antares é o melhor de favela Aqui no pisolão, lá na ponte amarela E aí, Jael, Jaela E aí, Jael, Jaela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela E aí, Jael, Jaela Regê aumenta, puceta, 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 puceta Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Ó o vinhardinho, já táfeio,ema ponta e amarela Vai colocando a piroca atrás dela Passa passeio, pau na xota, pau na xota, pau na xota Dessa rei na bunda Eu vou passar, vou passar, o piru na xereca Eu vou passar, vou passar, o piru na xereca Coloca, coloca, coloca nela Coloca, coloca, coloca nela Coloca, coloca, coloca nela Coloca, coloca, coloca nela Entupidão, 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 entupidão do otário Aí eu tenho que falar, Bahiane Rodrigues, você conhece? Conhece não? Conhece agora, porra, porque se liga nessa pedrada aí Que o menor é bravo, porra Porra Música Música Tá segre, tá segre, você tá subindo subir e descer DJ MDS Porque se não, você tá subindo subindo Corre porra V U I I B I I B A H O V I I I B Ósinha Bach ATACH, 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 ATACH Vai desce, 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 desce Desce, 선�óquia do planetinha que tá presente Desce, desce, desce Encoste o teu rosto no meu, encosto a tua boca na minha Encoste o teu peito no meu, desce mostro a bocetinha Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Eu só ent Flipar em cima da sua pipetinha O ritmo é doido, é só putaria Te tu ainda não conhece, novinha do Planetinha De bronca a bucetinha, de bronca a bucetinha De bronca a bucetinha, novinha do Planetinha Vamos lá, pua, 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 pua Vamos lá, pua, 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 pua Vamo lá, pua, pua Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Ai, 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 aqui na CDT, na CD, na CDT Toca na treta, asga na treta, sou moleque com soco na buceta Ai, 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 aqui na CDT, na CDT Chama Geraldo, forte, pa rolar a putaria Taca briga, taca briga, taca briga, está novinha Ai, ai, aqui na CDT, na CDT Que os moleques joga-tú, joga-tú, joga-tú A novinha C, a novinha C Esse é o DJ, vai tarrar na sua boca, vai tarrar na sua Ai, 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 aqui na CDD Todas as novinhas tão assim Quando eu vou tarrando nelas Quando eu vou tarrando nelas Elas vem tarrão, 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 tarrão de mim Ai, ai, aqui na CDD Já que ela tá pedindo, vou lançar pra ela Só joguinha de dedo Vai virar tudo na piroca Tira-tira-tira-tira-tira Na piroca Tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira 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 Cinco, cinco da manhã Cinco, cinco da manhã Ai, meu peru A minha santa devagar Desce na piroca Sobe na piroca Então vamos começar, cachorro They pug, pudя, pug, pudя, pug, ei pug, ei pug, ei pug, ei pug, ei pug, ei pug, counterparts! KMathlon é pescadão 진 allenarat! Angelo Ronaldo, meu bloco é burra! Vem buceta, vem buceta, vem buceta Vem buceta, vem buceta, vem buceta Caróciinha lá do vô, pôde a noite de ué Vem buceta, vem buceta, vem buceta Vem buceta, vem buceta, vem buceta Vem buceta, vem buceta Abenbuceta, embenbuceta, embenbuceta Quanto te war te sarrando Eu sou sarrando, sou sarrando, sou sarrando, sou sarrando, sou sarrando nela Uu, uu, uu Uh, 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 uh O Dreamcast é o Cristiano Ronaldo Eu tô aqui Se tu, que tu que é putaria, nosso bonde capa dedo Que tu que é putaria, nosso bom de capa dela Novinho, novinho aqui tu roto Doabenteca, fecha tcheca, fecha tcheca Doabenteca, fecha tcheca, fecha tcheca De beijo nós cria, de igrejo nós cria E quando faz 14 mete a pica todo dia De beijo nós cria, de igrejo nós cria E quando faz 14 mete a pica todo dia Quer que é fureiro, quer que é fureiro, quer que é fureiro Nós bota o barulho doido, quer fuder na igrejinha Ou tu quer fuder no rodo, quer fuder, quer que é fuder Nós bota o barulho doido, quer fuder na igrejinha Ou tu quer fuder no rodo, putaria boa Putaria boa, putaria boa Vai, vai, vai pra esquerda, nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce, e a novinha se enlouquece aí Vai, vai pra esquerda, nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce, e a novinha se enlouquece Nós sobe, nós desce, e a novinha assim não quer Ela não pode me ver, ela fica cheia de fogo Hoje eu vou comer as piranhas lá do rodo Hoje eu vou comer as piranhas lá do rodo Ela não pode me ver, que fica de sucessagem Hoje eu vou comer as piranhas do Antares Hoje eu vou comer as piranhas do Antares Ela não pode me ver, ela desce até o chão Hoje eu vou comer as minas do Cesarão Hoje eu vou comer as minas do Cesarão Hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu vou comer Hoje eu, hoje eu vou comer, hoje eu, hoje eu vou comer Aí eu sei que falar, Caiane Rodrigues Você conhece? Conhece não? Conhece agora, porra Porque se liga nessa pedrada aí, que o menor é bravo, porra Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Mas hoje eu sou o rei de sexo, hoje eu sou o rei de sexo Mais famoso, pior, 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 Michael Jackson Aqui na CDB Vem ver, você, vem ver, eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo Vou aqui, porra Aqui na CDB Aqui na CDB Alguinha, alguém bem preparada que eu vou te rasgar no meio Tepepepepepepepepi preparada Hoje, hoje tá sem freio É time da pirata, 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 firá... Aqui na DDB Mas empurra na tchaca Soca, 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 soca Saca na tchaca Caducadão na tchaca Aqui na CVB O que rola na treta Marre na treta, acontece Na treta fica na treta Ninguém nunca vai saber together O que rola na treta Manre na tenta, acontece na tenta, fica na tenta Ninguém nunca vai saber, fica junto com você Aqui na TDD Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Aqui na TDD Que chegamos ao alto Eu não tô aqui Outro patamar Outro patamar Outro patamar